A expectativa está alta, a torcida está ligada, as equipes estão se preparando, vem jogando aqui na tela da EA Sports. E aí, qual é a EA Sports conta pra você? Fala galera, beleza? Aqui na capital espanhola em Madrid, Tíbitas Metropolitano é o palco do jogo. Com exclusividade a EA Sports conta tudo pra você. A narração é comigo, Gustavo Vilani, os comentários são dele, Caio Ribeiro. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Eu acho que a gente pode esperar uma boa... Livre, pode descer pro ataque. Isola, arrepia a bola dali. Na tela, a escalação da Espanha. Tem o Nays Simon no gol, Gaia vai jogar com Carvajal nas laterais. Oyarzabal será titular com o Ferran Torres, os dois mais abertos. Álvaro Morata comanda o ataque. Isola o perigo. Se fizer, assumiu o jogo. Gol! Logo no começo do jogo. Tá aí o replay. Era só mandar pra longe da área, mas olha o que ele fez. Ele não só não afastou o perigo, como deu a bola de presente pro adversário. E esse vacilo acabou gerando o gol. Vai tomar uma bela dura do treinador depois. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Um a zero. Sobra campo, dá pra avançar. Gol! Rápido, rapidíssimo, saiu mais um. Tá aí na telinha de novo. Foi muito bem nesse lance. Mesmo com a marcação chegando junto, conseguiu finalizar e com muita felicidade. E E-Sport se informa. Dois a zero no placar. Que bola enfiada do Morata na medida. Pega o goleiro. Tá viva. Bola cruzada pra área. Que defesa fantástica. Escanteio. Tá na área. Salva a defesa, Caio. E E-S é pra comemorar como gol. Vilani salvou o time. Charles. Vai avançando com a bola. Posse de bola retomada. Sobra campo pra ele jogar. Pode carregar pela ponta. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Mais uma vez. O gol aqui, ó. Dá repetição. Atenção. Atenção. Atenção, cobrou. Joga na área. Passe. Vai pra fora da tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio obvia bem nessa aí. Vai chegando a Espanha. Buscando a jogada no ataque. Olha só. Bola na confusão. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Vem, pala pro gol. Gol. Pra vantagem ficar ainda maior. São três gols à frente no placar. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Chega bem pra cortar o passe. Bela roubada. Recupera no ataque. Prende. Espera a brecha. Que chance. Desvia o salvador. Bem no corte. Levava perigo já na área. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Com a bola, Ferran Torres. Sai o cruzamento. Vem pra área. Boa defesa. Não deixa entrar. Olha só a repetição do gol pra você na tela da EA Sports. Levanta pra área. Chegou dividindo no escanteio a bola dele. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Na área. Quem é que chega? Manda a bola pra longe. Chega bem. Intercepta o passe. Vai tentar armar o contra-ataque. E contra-ataque aberto à defesa. Gol! 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 Tá certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço. Mas ele foi levando, passando pela marcação, até fazer um golaço. Bola rolando, 3 a 1 no placar. O árbitro confirma, acréscimos, 2 minutos. E é fim do primeiro tempo. Vamos pro intervalo no Tivitas Metropolitano. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. Dá pra ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro. E já foi premiado com gol. Bola rolando no segundo tempo. Que vitória parcial da Espanha. A defesa recupera a posse de bola. O Ayarçaba o pediu. É só fazer. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E pertinho assim, não dava pra errar. Definiu bem a jogada e correu pra braço. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. A Espanha domina. Abre três gols de margem no placar. Bola rolando mais uma vez. O Ayarçaba o... O Ayarçaba o... Vamos rever o gol do hat-trick. Está passando por cima da defesa adversária. Está jogando muito. Bela jogada. Para esfolar o narrador está 5 a 1. Bola enfiada para correr. Olha só, sobra campo para a arrancada. Gol! Chocolate! Crack! Chamou a responsabilidade e partiu sozinho. Que jogada! Liso! Passaram o sabonete do menino, Caio! Jogada de crack. Atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço! Os gols continuam saindo. Está 6 a 1. É isso mesmo. Bola cruzada no segundo pau. Para fora. Sem ângulo. Estava em busca de um milagre, Caiova. Finalização precipitada, Vilani. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Foi embora. Se manda como quer. Para fora. No mano a mano. Passa que passa. Vamos unindo, Caio. Mas acho que a colocada era melhor. Ali não era força. Era jeito. Não sozinho. A espinha muda a mão. Ser de cara. Com 07. Lula. Com 07. Com 07. Com 07. Com 07. Carrega no ataque, tem opção Olha a conclusão Aqui tem goleiro, bela defesa Bateu no meio da área Veio a cobrança, matou, tem marcação Golaço! Gol! Gol! Que voleio foi esse! Gostei de ver o Caio Ribeiro, era bom nisso Olha aí o replay, corner bem batido lá pra área E aí teve uma combinação entre matada de bola e finalização simplesmente perfeita Lance de craque Gente, que loucura é essa? Tá 6 a 2 Olha o corte da ponta, ele vem por dentro Gol! 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 Foi um golaço, mas não tem como não criticar também a defesa, Guga Deixaram avançar até o gol com muita liberdade Ninguém chegou junto A gente passa da metade do segundo tempo, são 25 Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar Deu boa bola, bola boa pra correr Vai! É penalti! Arbitragem ligada, marca penalidade Vem cartão amarelo pro goleiro Pra fora! Bate por cima, o pênalti Zolo Tentou bater alto, mas a bola subiu demais É o tipo de risco que você assume nesse tipo de cobrança Ferran Torres, tô de olho Retomam a posse Acidente de trabalho Acontece Perde a bola, mas ganha o arremesso Falta, falta clara O árbitro chega, administra no papo Quero ver Ferran Torres, tô de olho Na trave, tá em jogo Arrepia dali, manda pra longe Pode sair o contra-ataque, eu quero ver Bola na defesa Não dá certo o ataque Daqui a pouquinho, final de jogo Caioba Grande partida da Espanha, amigo Que placar Que show em campo, Vilani Eu destaco principalmente o entrosamento Olha o gol Recebeu, tá marcado Quero ver Afasta o goleiro Afasta o perigo Atenção pro gol 43, segundo tempo Que chance Passa que passa Zunindo de cavadinha Sobre o gol, Caio Vilani, mas essa ele deu azar Um pouquinho menos de força na conclusão E ele podia partir pro abraço E tá confirmado Mais cinco minutos Pede o árbitro Bem, bem, bem demais Pra evitar a saída Pode ser bom E agora Quero ver Goleada Galvão diria Virou passeio Massacre A repetição do gol Mano a mano O oportunista Caio Teve tranquilidade Mostrou frieza nesse gol Não era lance pra perder mesmo Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação do seu time O mercado Espanha Charles Posse de bola perdida É só fazer Tiro de canto Escanteio Pra Espanha Cobrou na área Cobrou na área Golaço Uma pintura Que isso Você é louco De bicicleta Golaço de novo Pra você Caio Ribeiro Era bom no voleio Olha a bicicleta aí Caio Eu fiz alguns de voleio Mas te confesso Que bicicleta Foi uma só E aí não tem como esquecer Ergue os braços Arbitragem Encerra Acabou Deu roja A Espanha comemora a vitória Ganhou com folga E a comissão técnica Deve ter ficado satisfeita Com a superioridade da equipe Hoje Foi o dia dele Sensacional Caio Não tem muito o que falar Vilani Ele acabou com o jogo Fez gol Até não poder mais Merece levar a bola Pra casa Tchau